Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e bora falar agora sobre o final de Deadpool e Wolverine, porque eu assisti ontem esse filme, eu tô impactado, eu tô emocionado com esse filme, que é sensacional, é um filmaço, vá sem medo no cinema assistir, porque vale a pena, se você viu os spoilers, vá assistir em tela grande, porque é muito mais legal. E o final deixou muitas surpresas, deixou muitas coisas em aberto, e esse final pode significar o início da era X-Men, dentro do CM, ou dentro do universo cinematográfico da Marvel, não necessariamente na mesma linha do tempo 616, mas na mesma linha do tempo ali 10.005, né, 10.005, que é a linha dos X-Men, porque aquela bagunça toda da Fox, de linhas do tempo bagunçadas, parece que esse filme também serviu pra arrumar algumas coisas, colocando a TVA e colocando o vazio ali, pra resetar algumas coisas, pra remover algumas outras coisas, e a partir daí, criar uma linha do tempo sólida dos X-Men. Por quê? Porque assim, no final, depois que o Wolverine e o Deadpool salvam a AVT, salvam as linhas do tempo em que a Cassandra Nova tava destruindo com aquele aparelho criado pelo Paradox, eles retornam, eles sobrevivem, e acabam retornando lá pra AVT, aparece a B-15, leva o Paradox a julgamento, e aí ela queria podar o Deadpool novamente, só que aí é revelado que o Deadpool era daquela linha do tempo ali, da linha do tempo, 10.0005. E a partir daí, a B-15 fala uma coisa que é muito interessante, que antes, o Deadpool tava procurando um Wolverine, porque o âncora, que era o Logan, tinha morrido. E aí, esse novo Wolverine caiu ali no universo 10.0005, e as coisas se modificaram. A linha do tempo, 10.0005, ela foi restaurada, ela não tá mais em destruição, mesmo que levasse milhares de anos pra ser destruída, e tava ali se corrompendo completamente. Não, ela foi restaurada, ela tá intacta, muito provavelmente pela presença do Wolverine agora, esse novo Wolverine ali naquela linha do tempo. O que eu pensei na hora? O Wolverine, né, o de uniforme amarelo, vai voltar pro seu universo, e lá ele vai tentar buscar um novo sentido na vida dele, depois de tudo que aconteceu com os X-Men da terra dele que foram mortos, mas não. Ele fica no universo 10.0005, junto com o Deadpool. E aí o Deadpool pergunta, eu te vejo por aí? E o Wolverine diz, eu acho que não. Mas aí depois eles voltam, se reencontram num jantar, só que tem mais coisa. Voltando lá pra aquela cena da TVA, quando eles estão conversando com a B-15, eles pedem um favor, até porque eles salvaram tudo, né? Salvaram a AVT, as linhas do tempo, de um cara completamente maluco, e aí eles pediram que algumas pessoas estavam esquecidas no vazio, pra fazer alguma coisa por elas. e a B-15 diz, eu vou ver o que que eu posso fazer. E aí a gente volta pra aquela cena final, bem no finalzinho, realmente, do jantar ali, que estão todos os amigos do Deadpool reunidos. E junto tem o Wolverine, que agora ficou nessa linha do tempo. e temos a Laura, a X-23, também vivendo nessa linha do tempo. E aí tem uma grande confusão. Por quê? Porque esse filme, a princípio, se passa em 2024, mais ou menos. e o Logan se passa em 2029. Então tem dois Wolverines agora, nessa linha do tempo, porque se for assim, o Logan, né, o que morreu no filme, ele ainda tá vivo em 2024, quando esse filme se passa. Então temos dois Wolverines, e temos duas X-23, uma X-23 já adulta, e uma outra bem criancinha em 2024. Fica essa a questão. Aí abrem um monte de possibilidades, como, por exemplo, a linha do tempo ser restaurada. A gente sabe, a gente viu em Vingadores Ultimato, que as coisas se modificam, né, quando alguém volta no tempo, cria uma ramificação. Porém, nas linhas do tempo dos X-Men, já aconteceram de pessoas virem do passado e tal, e as linhas do tempo se modificarem. Já tivemos mais de uma linha do tempo no universo dos X-Men. E aí fica a dúvida. Como fica essa linha do tempo dos X-Men a partir de agora, tendo o Logan com seu uniforme amarelo, tendo a X-23, será que isso foi resetado? Será que tivemos modificações quando essa linha do tempo foi restaurada? Restaurou a linha do tempo e modificou algumas coisas? Que fim levou o Logan original? Essa fica a questão. Mas, pode ter mudanças aí, independente disso, porque pode ser, a partir de agora, o universo dos X-Men que vai ser trabalhado no futuro, porque nesse universo a gente sabe que tem a casa lá, a mansão do Professor X, tem o Colossus, mas agora nós temos o Wolverine nesse universo, e nós temos a X-23. Ou seja, a gente tem os mutantes que a gente já conhece do universo Deadpool, todos aqueles antigos que apareceram nos dois primeiros filmes. Nós temos o Wolverine, nós temos o X-23. E aí, mais outros mutantes, mais outros X-Men. E a partir daí, nessa linha do tempo restaurada, pode ser que surja uma nova equipe de X-Men. Uma equipe utilizando os uniformes coloridos, uma nova equipe que possa ser utilizada nos próximos filmes do CM, como Guerras Secretas, por exemplo. E a partir daí, começar o universo dos X-Men com essa correção de rumo do universo da Fox, que boa parte foi para o lixão da TVA lá. E aí, depois sim, depois de Guerras Secretas, pode mesclar as linhas do tempo, mas isso é para mais para frente, isso é para o futuro. Mas eu acho que deixou em aberto um universo com Wolverine, Deadpool, X-23, Colossus, já dá uma equipe de X-Men ali. Claro, com Deadpool a gente sabe que para ser X-Men é complicado, mas existe o Professor X, existem todos, eles estão vivos nesse universo. O universo em que eles estão mortos é o universo do outro Wolverine, o Wolverine de amarelo. Resta saber onde está o Logan agora, o Logan original. Mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Diz aí a tua opinião, o que vocês acham sobre isso? Será que realmente é o novo universo dos X-Men? Agora com esse final de Deadpool e Wolverine? Comenta aqui embaixo e bora hypar com a hashtag Let's Fucking Go. Bota aqui LFG para a gente hypar e entregar esse vídeo cada vez mais e não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like para não perder absolutamente nada. Nenhum detalhe de Deadpool e Wolverine, vai ter muita análise, muitos vazamentos, muitas coisas ainda de Deadpool e Wolverine. é só o começo porque eu vou falar muito sobre esse filme ainda. Pode ter certeza? Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Deadpool e Wolverine. Até mais!